Opa tatá, que ursinho bonito, qual é o nome dele? Esse é o ursinho bombão, que lindo, ele é tão legal quanto você meu amigão Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, eu sou o acirinho, você é pterpão Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, ursinho tarzã Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você meu galã Dança também, pimpão, pelo salão É tão bonita, nossa canção Amanhã já vem, pimpão Dorme, pimpão O urso folgado não tem missão Vem meu mocinho querido, ator preferido, da minha estação Vou te sonhar colorido, pegando bandido na televisão Vamos deixar o cansaço, dormir num abraço, meu velho amigão Não fique triste e zangado, eu viro de lado e te jogo no chão Ah, meu ursinho palhaço, seu circo é um pedaço do meu coração Dança também, pimpão, pelo salão É tão bonita, nossa canção Amanhã já vem, pimpão Dorme, pimpão O urso folgado não tem missão Dorme, pimpão Obrigado.